Sextou e o Univille em Notícias já está no ar com os principais destaques da nossa Universidade. Então fique conosco e acompanhe a edição de hoje, dia 23 de abril. Foi assinado na última segunda-feira, dia 19 de abril, o termo de convênio da Escolinha de Triatulum de Joinville. O encontro reuniu a equipe da Univille, a Secretaria de Esportes da cidade e a Federação Catarinense de Triatulum, que é a responsável pelo projeto. O objetivo é incentivar a prática da modalidade e formar atletas para as competições regionais e nacionais. Durante a assinatura, o reitor da Universidade, professor Alexandre Cidral, destacou que a Escolinha é mais uma oportunidade de fomentar a extensão universitária, promovendo integração, comunidade e universidade, mas principalmente gerando dados e informações para estudos e pesquisas. O público-alvo da Escolinha são crianças e adolescentes de 8 a 16 anos e que estejam com a matrícula escolar regular nas instituições de ensino da cidade. O pré-cadastro terminou na semana passada e agora, na sequência, os selecionados devem passar pela fase de seleção. As atividades devem iniciar no mês de maio e a Univille vai disponibilizar toda a sua estrutura para a Escolinha. E uma informação importante para os estudantes do campus São Bento do Sul, principalmente neste mês do Abril Saúde. A Univille conta com uma psicóloga que realiza atendimentos de forma presencial e de forma remota. Está precisando de apoio psicológico? Então, entre em contato com a psicóloga Valéria pelo e-mail valeria.gomes.univille.br e reserve um momento para conversar e receber um apoio profissional. Você pode ter mais informações sobre os atendimentos pelo WhatsApp da Univille, no número 99608-3101. Fale com a gente! Continuamos falando de saúde. Nesta quinta-feira, aconteceram mais dois encontros dentro da programação do Abril Saúde Univille. O evento que está promovendo debates e conversas sobre os cuidados com a saúde de toda a comunidade. O primeiro deles trouxe o compartilhamento das práticas de promoção à saúde nas universidades. A convidada foi Larissa Polejac, professora e atual diretora de atenção à saúde da Universidade de Brasília. A professora compartilhou com os participantes as principais iniciativas e ações realizadas pela UNB relacionadas ao assunto. Lá no Univille Play, você confere o evento na íntegra. O Movimento do Bem continua aguardando a sua solidariedade até o final deste mês. A mobilização do Comitê de Responsabilidade Social e do Projeto Palhaço Terapia da Univille arrecada alimentos, itens de higiene pessoal, calçados e roupas para os hospitais de Joinville. As doações podem ser entregues na sala da Central de Relacionamento com o Estudante, aqui no Campus Joinville ou na Biblioteca da Unidade Centro. Você também pode doar na recepção do Hospital Infantil, que fica na Rua Araranguá, no bairro América. Os donativos serão encaminhados ao Hospital São José, Hospital Infantil e Hospital Betesda. No site univille.br.crs, você confere todas as formas de participar e se juntar ao Movimento do Bem e ajudar quem mais precisa neste momento. Participe! Abril é o mês marcado pela resistência, pela valorização da cultura e história e da organização dos povos indígenas, em prol das demarcações e respeito aos territórios aqui no país. Na próxima terça-feira, dia 27, a partir das 19h, acontece o evento Avanços e Desafios da Arqueologia e da História Indígena. Os convidados para o bate-papo são o professor Jorge Eremites de Oliveira, da Universidade Federal de Pelotas e a professora Mariana Petri Cabral, da Universidade Federal de Minas Gerais. Quer participar? O evento vai ser transmitido pelo nosso canal, o Univille Play. Faça sua inscrição e ative as notificações para participar de um bate-papo com muita informação importante para todos nós. Participe! E tem novidade na programação do Univille Play. Duas estreias com muito conteúdo relevante para discutir e também para mostrar as iniciativas da Universidade. O trabalho em grupo é o programa que reúne e discute os assuntos da atualidade. No primeiro episódio, por exemplo, o bloqueio do canal de Suez foi à pauta e reuniu os docentes da Universidade para comentar e explicar as consequências econômicas, responsabilidades civis e as relações diplomáticas que envolvem o canal. E nesta terça-feira, o programa Você na Pesquisa também ancorou no canal. No primeiro episódio, você vai conhecer o estudo PRED, que acompanhou mais de 400 mães e seus filhos aqui em Joinville. E vai conhecer a história da Carolina e sua trajetória na pesquisa aqui na Universidade, que começou na graduação, continuou no mestrado e no doutorado. Os dois programas já estão disponíveis no canal. Acesse o Univille Play e confira! Você já tem a sua carteirinha do estudante ou de professor? A carteirinha é o único documento que, por lei, garante o benefício da meia-entrada em cinemas, shows, apresentações culturais e outros locais em todo o país. Quer pedir a sua? É muito fácil! Você pode fazer o seu pedido pela internet, pelo site univille.carteiradeestudante.com.br. Lá você preenche os dados solicitados, emite a taxa de pagamento e aguarda o envio da carteirinha até o seu endereço. Ah, o documento digital é liberado após a confirmação da taxa. Você também pode fazer o seu pedido presencialmente na sede do DCE Univille, no bloco D. Você pode trazer o seu documento com foto, preencher o cadastro e fazer o pagamento da taxa. Na semana passada, o reitor, a vice-reitora e os pró-reitores da universidade passaram lá na sede do DCE para a confecção das carteirinhas. Então, faça o seu também. O documento pode ser solicitado pelos alunos do Colégio Univille, estudantes do ensino superior e docentes da nossa universidade. Tem alguma dúvida? Fale com o DCE Univille pelo 99772-1887 ou pelo e-mail atendimento.dce.univille.br E o teatro vai até você nesta sexta-feira. Daqui a pouco, às 20h, a Companhia Rústico Teatral, a convite da Companhia de Teatro da Univille, apresenta o espetáculo Um Inimigo do Povo. A transmissão vai ser ao vivo pelo Univille Play. Após o espetáculo, a professora Ângela Finardi da Univille, o diretor do espetáculo Daniel Oliveto e o professor Matheus Artioli participam de uma roda de conversa com o público. Então já ativa as notificações do canal para acompanhar mais uma apresentação que faz parte do Viva Arte e Cultura Univille. Participe! Antes de encerrarmos, abrimos espaço para o comunicado semanal da Univille. A reitoria e o Diretório Central dos Estudantes comunicaram nesta quinta-feira, dia 22 de abril, que as atividades de ensino presenciais nos campi e unidades permanecem autorizadas e seguem o planejamento das coordenações de cursos. A proposta permanece a mesma, de forma flexível, onde o estudante, de acordo com a sua necessidade, decide por participar de forma presencial ou online, exceto nas atividades práticas. Já as atividades práticas continuam de forma presencial e seguem o planejamento das coordenações de curso. Você confere o comunicado na íntegra no site univille.br barra coronavírus e tem retorno às aulas e atividades 2021. Neste mesmo site, você pode acessar o protocolo de biossegurança e a capacitação ao retorno às atividades. Acessa lá! A edição de hoje do Univille em Notícias fica por aqui. Mas você sabe que em univille.br barra notícias tem mais informação pra você. O nosso encontro é na semana que vem. Eu te espero. Bom final de semana. Tchau! Tchau!